Legal, amiguinhos, tudo bem? Que beleza! Hoje o tio Ed vai fazer uma máscara muito especial pra vocês Porque além de fazer a máscara, também eu vou ensinar Que legal, olha só Eu tenho aqui um quadrado, certo? E também tem um círculo, um pontinho vermelho E olha que interessante Um, dois, três, quatro Novamente Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Oh, que legal! O tio vai ensinar como é que é Olha o que acontece na verdade Uau! Você vai pedir pro papai ou pra mamãe Fazer um corte de um quadrado E vai pedir também pra fazer um círculo E vai colar um aqui, outro aqui e outro aqui E no outro lado, simplesmente Vai colar só dois Só dois, um no centro e um aqui no canto Coloca a mão aqui em cima pra todo mundo O outro lado aqui é um Colocou a mão aqui, ó Em cima do outro Então vai dar a impressão que é Dois pontinhos Onde não tem nada, coloca Que dá a impressão que é três Três pontinhos e onde não tem nada Coloca mais uma vez E dá a impressão que é quatro Deu pra entender mais ou menos? Então olha só Você vai pedir pra mamãe Se de repente Quando você for fazer, certo? Colar os dois pontinhos Colar errado Basta colocar a mão assim, ó E só pra que transfere pra baixo Colocou novamente Balançou Opa! Ele veio pra cá Certo? Ou então simplesmente você pode mostrar Quatro Mas é tudo brincadeira, olha só Quatro pontinhos Eu posso fazer o seguinte Posso mostrar cinco Mas também eu posso parar Dessa brincadeira E mostrar que realmente Só tem Seis Mas eu tô achando Que você tá vendo ponto demais Na verdade você tem que visitar É o Oculista